MÚSICA 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 Eu não gravo SoulSilver desde quinta, então pra mim, tá ligado? Meu coração tá batendo mais forte, velho. Ai, velho, eu tô adorando, eu tô amando trazer esse jogo pra vocês, eu não tenho ideia. Eu não sabia que SoulSilver era tão gostoso, uma excelência, tão legal assim, tá bom? Bom, galera, no último episódio nós viemos aqui no ginásio, derrotamos o Bugsai, né, o líder do segundo ginásio. Nosso Pixiling, ó, Shippa, mandou ver aqui, até o Rocky conseguiu detonar. E aqui, ó, continua na estrada, enfrentamos o Cásio, o nosso rival, e é pra cá que eu acho que nós devemos continuar, beleza? Então é o seguinte, cara, já deixa o seu like, vamos lá. Eu vi que o apoio de vocês não chegaram a quase 10 mil likes, então o SoulSilver vai ser dia sim, dia não no canal, não vai ter jeito, tá bom? E também, enquanto você espera o novo episódio de SoulSilver, na descrição do vídeo aí tem várias séries de Pokémon completas pra vocês assistindo enquanto vem o novo episódio, tá bom? Eletejova, vai correndo aí, monta, vamos lá, a Floresta Elex é muito grande, cuidado, não se perca. Eita, mas e aí, velha? A Floresta é vigiada por guardiões, não faça nada mal, ok, senhora, vamos lá. Floresta Elex, Elex, algo assim. Vamos lá, mano, eita, já tem treinadores, me gusta. E outra coisa, vocês estavam falando pra mim que lá na primeira cidade eu ganhava um ataque rock, certo? Bom, sinceramente... Farfetch'd cortam árvores para poder cargar o carvão, para a Floresta, poderia capturá-los, os Farfetch'd têm um ouvido sensível. Se pisam em galhos e ouvem, assustam e voltam. Claro, posso, posso, só que eu acho que eu tenho que comprar Pokébolas, cara, acho que minhas Pokébolas deu ruim, eu não tenho. Bom, o que eu tava falando, na primeira cidade tem um HM de rock. Esse HM, ou não, tem M, eu acho, na verdade, eu fiquei em dúvida agora. Mas de qualquer maneira, acho que não é o item que a gente vai usar agora, entendeu? Não é um ataque. Então não tem porquê, depois que eu dou pegar o Fly, eu volto na cidade e pego, beleza? Vamos lá, vamos comprar umas Pokébolaszinhas aqui. Vou comprar Pokés mesmo. Vou comprar 10. Eu não posso comprar mais de 10, porque eu posso, na verdade, né? É, posso, né? Porque aqui é 10. Ah, dando 11, 12, nossa, mané. Vamos lá, 2 mila. Bora, bora. Eu sou rica, vamos, 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 vamos. Let's go, partiu, partiu, partiu. Vamos, Onix, meu querido Rock. Agora, galera, um Pokémon que a gente precisa upar urgente é o nosso Pum do Mal, né, cara? Ah, o Aruan também, mas o Pum do Mal também acho que seria mais interessante, né? É, acho que eu vou pôr o Pum do Mal aqui, vamos ver. Pelo menos feliz ele vai ficar. E outra coisa, a gente tá bem perto de ganhar o... De ganhar, de evoluir o nosso Pichilinga pra Crobat. E também evoluir o nosso Dentão, né, para um Oshawott. Oshawott? Que Oshawott? É o Croconal, véi. Tô viajando. Forfet? Vamos capturar um Forfet? Não, Widow. Tá, eu não quero minhocas, eu não quero... Não quero nada que venha assim. Passa uma língua aí, fio. Vai ver, vamos ver. Linguou, passou a língua. Legal, golpe crítico. Poison stink. No, we don't know. North Cass. Outra linguada, Ghastly. Nada bom. Quando é que ele vai ficar confuso ou paralisado? É paralisado, né? Aí vai diminuir minha velocidade. Será que o Spite tira bastante? Deixa eu ver. Spite, Ghastly! Minha velocidade já baixou. Deixa eu ver. Ok. Tá, tá, tá chato, tá chato, tá chato. Ô, Pum do Mal. Mata logo, pimp. Não aguento. Passa rápido. Ah, mais uma linguada. Mais uma linguada, Pum do Mal. Mais uma linguada, Pum do Mal. Vai boa, garoto. 44 pontos aí. Nossa, que delícia. Quanto ponto. Vamos lá. Acho que o nosso... Forfet? Ai, eu pisei na grama. Não pode, no Spite. Fica mais atento agora. Depois eu viro o canto. Tá, então peraí. Deixa eu... Pelo seguinte, galera. Tirar aqui a... Eita, porcaria. Mas como é que eu vou... Ó, ó. Peguei. Te peguei, moleque. Não, volta aqui, filho. A única forma de capturar é por trás. Ah, não sabia disso. Opa, então... Vamos passar por aqui. Não é por trás, mas é por lado. Vai. Capturou. Meleca. Sai de mim, bicho, maldito. Vamos. Oh, Kakuna. Legal. Bom, como o nosso objetivo aqui é o Farfetch'd, então eu vou batalhar bem rápido aqui, galera. Só usando o like. Beleza? O like. Deixa o like progresso. Nossa, Pum do Mal, velho. Meu dano, esquece tudo. Já muda. Não vai dar certo. Vamos colocar o Pichilinga na treta. Volta o Pum do Mal. Vai, Pichilinga. É isso aí, Pichilinga. Usou o Harder, mas isso não é o suficiente para o Wing Attack do Pichilinga. Vai. Ah, foi. Mas foi. Ei, mas foi forte, mano. Ah, Pichilinga vai aumentar de level. Delícia. Pum do Mal também aumentou. Ei, aumentou nada. Pichilinga ficou no vácuo. Vai. Tá, ele tá de costa, né? Cara, como é que... O certo seria, tipo, aquela hora ter passado a dada volta, né? Eu não sabia. Vamos ver se ele... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar essa treta, velho. Como é que eu vou fazer? Ah, já sei. Já sei. Já que não deu certo por aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ficar correndo, não. Porque senão eu vou chamar a atenção das minhocas. Eita, mas já foi. Vamos lá. Então, para... Widow. Widow, Widow. Vai, Pum do Mal. Eu acho que eu vou trocar aqui já. Rapidamente. Pichilinga. Pega o seu lag de 19, que você merece. Vai, Pichilinga. Vai, Pichilinga. Vai, Pichilinga. Vai. Ok. Tomou uma ferroada. Não deixou poison. Wing Attack. Pronto. Belezura. Valeu. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Upou, upou, upou. Yeah, level 19. Boa. Isso aí. Tá, agora vamos ver como é que vai ser esse Farfet. Farfet, vai para o outro lado. Fica de costa, mano. Fica de costa, velho. Ai, seu safado. Fica de costa. Vamos ver. Pior que não fica. Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu ver como é que é a reação dele se eu pegar ele por aqui. Ai, miserável. Sai, batalha. Não, 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 não. Eu vou ter que usar repelente aqui. Não é possível. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar repelente aqui só para a gente não ficar perdendo tempo. Vamos lá. Ok, repelente. Usou. Boa. Ó, Farfet, eu e você. Vai. Tá, ele vai subir. Ele ficou de ladinho. Tá. E se eu fazer isso aqui, ele volta para lá e olha para desse lado. Mano, ele precisa... Não, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei não, mano. Eu não sei mesmo. Juro. Ó, Farfet. Me ajuda, cara. Me ajuda. Olha lá. Tá, eu vou descobrir, mano. Vou descobrir. A não ser que eu pise no galho. Ah, o galho, o galho, o galho. Nossa, já? O galho pode se fazer efeito. Vamos ver. Ó. Isso. Boa. Era o galho, claro. Agora a gente pega ele por trás. Era a coisa mais fácil do mundo. Vamos lá. O mundo mau eu não escolho. Podia ter a opção de falar assim, não participar das batalhas, né? É que é o que a tretinha faz mesmo. O repelente. Vai, por trás. Pegou! Uhul! Muito obrigado. Mas ainda falta... Ah. Tá bom. Beleza. Tem mais um, então. Tá, então o outro deve estar pra cá, né? Olha, velho. Capturando os Farfets, velho. Ó, só o... Ó, tem outro ali. Ó. Reviver. Eu vou andando, galera, pra não chamar atenção de insetos. Cadê ele? Tá. Ó, tá ali, tá ali. Tá, então é o seguinte. Se eu pisar aqui, ele vai olhar pra cá. Ó. Olhou. E se eu... Ah, já sei. Melhor eu pegar por aqui, ó. Aí ele vai pra lá. Melhor. Vamos ver, vamos ver. Correu. Isso, garoto. Boa. Isso, aí eu vou pisar naquela... Naquela graminha ali, ó. Aí ele vai ficar de costa. Deserabe, minhoca. Sai de mim. Deixa eu trabalhar em paz. Deserabe. Vamos lá. Fundo mal. Hoje não. Vamos lá. Beleza. Show. Aí eu passo por cima. Não piso aqui. GG. Foi fácil. Farfetch. Peguei. Beleza. Vamos lá. Uau, você conseguiu encontrar dois Farfetch. Muito obrigado. Os pokémon do meu chefe não... Não me faziam caso, porque não tem nada, signo de nada. Menos mal que você andava por aí. Opa. Cara, eu tô achando que eu vou ganhar um cut, porque aí eu vou passar ali, ó. Meus Farfetch. Por acaso, você que os capturou? Esses dois, se cortar nada, eu poderia conseguir... Cara, vamos. Muito obrigado. Deixa você ser uma recompensa. Toma isso. Meteoro de TM. HM, na verdade. Beleza. Conseguimos o cut, mano. Legal. Tranquilo. Sussa. Vamos lá, Aruan. Aruan vai ficar menos imprestável agora. Cadê o HM? HM. Cut. Tá aí. Vamos lá. Tá, eu vou ensinar pro Aruan. Aruan. Aruan, seu miserável. Beleza. Show. Obrigado, Tenquinho. Vamos lá, manda ver. Aruan, eu escolho você. Vai. Meteu o pé, Teleco. Foi. Cara, lá pra trás tinha alguma grama? Eu não me recordo agora. Eu não me recordo mesmo. Mas não, vamos olhar aqui o que nós temos aqui. Santuário da Floresta, dedicado aos guardiões da floresta. Ok. Só isso? Bonito. Aqui nós temos... Aviso importante. Na floresta tem tantas árvores que você vê o céu. Está escuro. Tá bom. Seria legal ter um Red Bud, porque a gente bateria a cabeça, né? Nessas árvores, ficaria outros pokémons selvagens pra gente. Yeah. Eu sabia. Eu sabia que teria itens por aqui. Aqui eu não passo. Eu vi um item ali em cima. Eu vi um Pokéloft. Bem ali, ó. Mano, vamos pra treta agora? Vamos batalhar? Só que eu vou colocar rapidão pra dar rápido. Senão fica muito lesado. O boom do mal vai usar só o Lick. Então, vai lá. Linguada. 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 Mais uma linguada. E acabou. Então, essas batalhas assim, tipo, em floresta e tal, que não são... Se são desnecessárias, fica mostrando, perdendo tempo com isso, eu vou colocar mais rápido. Antídoto. Legal. Tá, o que nós temos mais por aqui. Parece que nós temos um treinador por aqui, não é mesmo? Acho que não. A gente não consegue passar pelo menos por aqui. Acho que tem uma árvore aberta. Então, provavelmente, por ali. Vamos subindo. Tem uma geisha. E eu acho que aqui eu enfrento aquele gordinho. Depois a gente vê aquele item lá. Caramba, que floresta grande, velho. Ô, meleque de controle. Vamos lá pra batalha. Vamos ver quem for. Quem for o Caco. Se for o Cacuna, eu já mudo. Paras! Paras, seco. Paras, paras, paras. Vamos lá, Paras. Você vai ser meu, Paras. Vamos lá. Usa link. Linguada. Paralha. Mas que delícia, hein, filho. Já foi tudo de início, assim. Legal. Vamos usar a bolsa. Já dá pra capturar, já. Pokébola, vai. Eu podia ter uma Netball, né? Então, aí aumentaria a chance. Mas ele vai capturar. Ele tá paralisado. Dois. Três. Ficou, né mesmo, Paras? Obrigado. Seja bem-vindo. Parabéns, cara. Você é nosso. Embora o Paras, eu não vou usar na minha equipe. De forma alguma. Bug. Suas costas crescem em cogumelos chamados Toshucasso. Toshucasso. Eles crescem junto com o parafetrião. Ok. Claro. Vamos colocar o nome dele aqui. Vamos colocar... Vamos americanizar o negócio, né? O nosso Paras é o Stop. Então, tá aí. Stop. Mas aí você me pergunta. Pô, mas só Stops. Não, cara. Não é Paras. Então, vai ser Stops. Olha só. Plural. Pronto. Stops. Olha que nome bonito. Beleza. Valeu. Stops tá aí. Vamos lá. Continuou. Aí, o gordinho tá ali. Ai, corri, mano. Pisei na minhota. Ó. Kakuna, Kakuna. Bom, o Kakuna, então, a gente... Como ele é mais pesado, né? O nosso Pundo Mau não consegue derrotá-lo agora. Então, vai o Pixilinga. Vamos lá, Pixilinga. Ainda vem quase level 20. Meu Pokémon com level maior. Até então, eu acho que ele é o mais forte. Mas assim como quando o nosso Dantão evoluir, ele vai ser o mais forte mesmo. Se não esteja no level 20. Porque ele é um Pokémon estágio 1, já evoluído. Eu usei um ataque errado? Eu usei um ataque errado, né? Nossa, isso aí, nossa. Não foi mal, galera. É porque o analógico desse controle é bem ruim, sabe? Você põe meio para o lado, parece que ele vai para a diagonal. Então, eu acho que eu coloquei para baixo e ele foi para a diagonal. Ó o Pundo Mau, filho. O Pô, mano. Prendeu o Mlock. Beleza. Vamos lá. Eita. É o Hitbutt? O cara também tem a cabeçada, filho. O que eu faço? É o Wolf. Agitar a árvore com golpe da cabeça. É divertido. Toma, prova também. Obrigado. Eu quero ver. Qual Pokémon quer que eu aprenda? Ah, que legal, mano. Quem que vai aprender? Acho que o Rock. Acho que o Rock pode aprender. Vou substituir algum. Headbutt. Eu quero ver aqui, ó. Exatamente. Headbutt. Tem 70. Ele é ataque físico. O usuário estica a cabeça para frente e ruge. Legal. Então, eu vou colocar no lugar do... Investida. Pronto. Ah, que legal, velho. Agora a gente pode capturar Pokémon diferentes, mano. Que maravilha. Boa, gordinho. Obrigado. Vamos ver qual Pokémon que a gente já encontra agora. Vamos ver. Cabeçada. Vai. Vai, Rock. Escolho você. Pokémon diferente. Um Pokémon muito da hora. Um Pokémon que é o... Oh, oh! O Root, na verdade. Que legal. Que legal. Falafundo mal. Usa a linguada sem derrotar. Ih, não afeta. Ele é Pokémon normal. Putz. Esqueci disso. Tá. Mudança de plano. Véi, eu quero ter um Knockdown. Eu quero ter um Knockdown na equipe. Peraí, peraí, peraí. O que aconteceu? Eu não li direito? Não consegue? O ataque pundo mal falhou. Mais uma tentativa. Seu Vaz se mantém acordado com insônia. Tá bom. Então tá. Vamos trocar de Pokémon então. Vamos colocar outro Pokémon que tá meio fraco. Vai, Aruan! Ai, mas... Ah, tá. O Root não... O Root não tem ataque voador ainda. Então tá tranquilo. Ok. Observou bem. Vai tomar uma lapada. Ó. Ó a lapada. Olha a lapada. Vai, Cut! Lapada, Aruan! Ai, meu Deus, quase. Beleza. Ah, cara. Já dá pra capturar. Vai. Vamos lá, Bolsa. Vamos lá. Vamos. Vai, vamos. Vamos capturar o Root. Ah, que delícia, mano. Vai. Foi. Foi. Yeah! O Root é nosso, cara. Que maneiro. Eu acho que... Galera, eu não tenho nenhum Pokémon voador, né? Eu sei que eu vou ganhar o Spearow, mas eu não curto o Spearow, não curto o Fearow. Então pode ser que o Root, o Noctown, seja o nosso Pokémon voador oficial, saca? Ia ser muito legal. Claro que eu também tenho o Pichilinga, mas... Enfim. Vamos lá. Conhece o tempo com precisão. Alguns países consideram um amigo sábio. Bom, o Root, vamos colocar o nome dele? Com certeza. Bom, ele vai... Mesmo que ele evolua, ele vai herdar um nome bem legal. Que vai se chamar... É... É o Kotoko. Kotokin. Kotokin. Beleza. Por que Kotokin, né? Ele só tem uma pata, filho. Eu sei que o Noctown, quando ele evolui, ele aumenta. Já fica com as duas patas. Mas, na verdade, o Root, ele tem duas patas, sim, se não me engano. Uma fica escondida, eu acho. Pelo menos eu... Deixa eu acreditar nisso. Valeu? Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos avançar. Já temos aqui. Eu não sei quais são os outros Pokémons que tem aqui. Eu vou averiguar aqui na Pokédex. Oh my God. Pera aí, deixa eu só... Batalhar primeiro. Widow. Pronto. Widow. O nosso amigo... Pum do mal vai ganhar um XPzinho. Vai. Isso. Pum do mal. Fica firme. Pum do mal. Isso, garoto. Pronto. Isso aí. 44. Deixa eu ver na Pokédex aqui, galera. Bom, galera. Olhando a Pokédex, além do Ho-Hot... Eita. Ah, Geisha, mano. Bom, além dos Pokémons básicos, como a Caterpie, Metapod, Butterfree, Widow, Kakuna, Bedrill e o Ho-Hot, a gente pode também pegar nas árvores aqui dessa floresta, Noctown e o Pineco. Mas eu não curto muito o Pineco, então não esquece. Pineco é raro. Pobre! Aquela que vaga perdida profunda, brigou a floresta. Estou tonta. O que os inquieta. Por acaso me lembrei de outro lugar. E Cidade Violeta? Eu acho que os confundi. Eu tô falando igual o pastor quando tá orando na igreja, tá ligado? Já que está aqui, seria tão amável me indicar-me. Como sair dessa floresta? Agora vai, compreendo. Mas como poderá conhecer o caminho se você ainda não conseguiu sair da floresta? Amém. Gasterly, onde você vai, Gasterly? Este pequeno vai mostrar de onde está a saída. Sabe, Pokémon, certamente. Até logo. Gasterly, você é massa, hein, Pum? Pumzão é Pumzão! Gostei do Pumzão. Ether. Legal. Bom, se eu não me engano, Ether... É aquele negócio que aumenta os PPs que eu tô precisando, certo? Acho que sim. Olha, eu só quero sair daqui, véi. Só me deixa ir embora. Será que a linguinha vai fazer efeito no Zubat? Eu não sei. Tá bom. Ah, Super Sonic não. Não, vai. Eita! Não! Vamos trocar. Vou colocar... O Dentão. Vai, Dentão. Volta, Pum do Mal. Você quase faleceu. Vai, Dentão. Tá quase o pan. Super Sonic falhou porque meu Dentão é muito rápido pra você. Usou um Outer Gun. Jato d'água! E foi-se embora. Isso é incrível. Legal. Eu tô achando que a gente tá quase chegando no... Ai, que meleca, véi. Não aguento mais batalhar. Não, Widow. Não, Widow. Não, Widow. Cara, eu vou batalhar só porque meu Pum aqui tá quase lá. Vai, Dentão. Go, 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 go. Beleza, Dentão. Vai lá, põe o Steam. Beleza. Mordida. Come essa minhoca. Vai lá. Aí. Beleza. Show. Olha o Pum do Mal. Aumentou de level mesmo? Tá, deixa eu só usar uma poção que eu tenho aqui ainda. Eu odeio ficar ouvindo aquele barulhinho, né? É muito chato. Eu não tenho mais poção. Acabou tudo. E aí, rapaz? Não, então nesse caso. Pera aí. Vou usar mais um repelente aqui que eu não aguento esses bichos. Bora. Sai daí. Agora a gente pode correr. Beleza. É, não valeu a pena ter usado essa treta não. Gastei de gerar a toa. Mas vamos lá. Já estamos aqui. Quem é você? Você viu se atuar em On, uma dos guardiões? Protege a floresta desde antigamente. Acho que deve ser um Pokémon do tipo planta. Ó, obrigado. Meta Free. Oi. Free. 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 Você tá precisando de um negócio da garganta aí, fê. Ó, você tá completando o Pokédex. Então você tá lutando contra muitos Pokémons, não? Poderia aprovar o STM para ver como funciona. Ganhei o Team 12? Que massa. Cara, eu estou parecendo um YouTuber aqui. Eu tô ganhando vários presentes. Taunt. Ok. Taunt eu não acho tão legal, mas é legal. Beleza. Vamos lá. Vamos sair daqui. Agora chegamos na cidade de Azaleia. Não, da Samambaia. Dicas para treinadores. Na torre da rádio... Na torre rádio da cidade de Gondorod. Ao norte daqui. Estão em promoção. Pode participar de algum concurso de perguntas para ganhar um cartão rádio. Hum. O cartão rádio deve ser alguma coisa para Pokémons. E eu... Maldia, maldia. Eu não esperava que fosse treinador isso aqui, velho. Vamos lá. Então... Ó o Samuel. O Samuel já lançou o Ratatá. O Pum do Mal aparece. O Pum do Mal não está fraco. O Pum do Mal está perdido em véio. Falta Pum do Mal. Vai, Dentão. Escolho você, Dentão. Eita. Já trocou, Samuel. Como assim? Lançou um Spiral. No Problem, Bitch. Vamos lá. Jato d'água, Dentão. Molha essas penas. Pena de galinha. Pronto. Já morreu. Tô meio uma bicada. Mas doeu pouco. Vai lá. Dá um salto e o arranhando, então. Boa, Garoto. Isso aí. Pop crítico. Bem no bico ali. Vamos lá. Meu coração chega a doer aqui. Achei que fosse tão infarto. Não sei porquê. Doeu de verdade. Doeu mesmo. Vamos lá. Pum do Mal. Entrou o jogo. Vamos evoluir um pouquinho nosso Pum do Mal, meu querido. Pum do Mal está fazendo... Mas o Ratatá aparece. Trocou. Manda ver o Dentão novamente, porque a gente quer ver a evolução dele, é claro. Por que não? Vai lá. Boa, Dentão. Tá parecendo que eu tô lutando com o Majin, velho. Ou um déjà vu isso aqui agora. Vai lá. Usa o Bite, então, agora. Vai. Vamos variar um pouco. Mordida. Quem foi-se embora? Ok. Ok. Volta um level, galera. Um level pro Dentão. Legal. Ratatá. Ai. Era pra trocar de Pokémon? Meleque. Apertei o botão outro sem querer aqui. Outro Bite. Vamos lá ver. Um ataque rápido. Sapeca. Vai lá, Dentão. Bota medo. Bota medo. Boa, garoto. Isso aí. Samuel agora tem um Sanchiru. Ah, mano. Sanchiru é perfeito contra o Dentão, mas entra e pum. Vamos lá, Pumzão. Ok, Pumzão. Pumzão tá com XP quase nada. Sanchiru. Galera, o Sanchiru era um dos meus Pokémons preferidos na época de 150, velho. Eu achava o Sanchlash porque é muito irado, sabe? Tipo Sonic, todo espetadão. Oh, vai jogar arena no olho de sua avó, mano. Vai, Dentão. Você ainda consegue enxergar. Jato d'água. Isso aí, garoto. E foi. Foi crítico ainda. É eficaz, hein? Que isso. Vamos lá. Bom, garoto. Isso aí. Venci o Samuel. Valeu. Vai contar tudo pra sua mãe. Vamos embora. Eu tô com... Eu quero saber quais são os Pokémons que eu posso encontrar nessas graminhas. Pera aí, deixa eu ver a Pokédex. Galera, tem Pokémons muito da hora, velho. Aqui nessas árvores eu posso pegar alguns Pokémons como o Spinarak. Tem outros aí que eu esqueci o nome. Bom, na graminha a gente pode achar... Esqueci o nome também. Tá, a gente encontra Execute aqui. Execute, certo? Lébida. Aqui a gente encontra Ditto. Aqui a gente pode encontrar o Abra. Nós podemos encontrar o Drowsy. Muito da hora, velho. Agora, um Pokémon psíquico a gente precisa realmente. Eu lembro que um Pokémon FireRed, o Drowsy, o If, né? Acabou sendo um bom Pokémon psíquico pra gente. Aqui a gente poderia investir no Abra. Só que é a mesma coisa, né? O Alakazam, ele evolui de cadáver para o Alakazam. Só depois de uma troca. Embora, tem gente que já falou pra mim aqui que tem como. Que tem como fazer isso aí aqui na ROM. Modificar um pouco a ROM e fazer a evolução dele. Entendeu? Então, sei lá. Pode olhar isso aí, mano. Vai lá, usa baixo e cria um Pokémon normal. Não que faça grande diferença. Mas ele tá level 13, cara. Olha que bacana. Vai lá, Dentão. Vai lá, Dentão. Dentão vai evoluir hoje, velho. Vai, Dentão. Vai, Dentão. Eu quero chegar na cidade, velho. Cara, ele não vai te amar. Eu sei que ele tem piruzinho. Eu sei que ele é macho. Mas ele não vai te amar. Vai, bora. Para de fazer isso. Tomei a mordida também. Vai. Acaba com isso. Ai, Poco. Deixa eu ver. O que que ele tá diminuindo o meu, velho? Ataque, né? É por isso que... É por isso que o meu ataque a cada hora tira pouco. Beleza. Vai lá. Morreu. Morreu. Morreu, faleceu. Derrotou, desmaiou. Nocauteou. Vamos lá. Pum do mal, level 10. Dentão deu uma roupadinha. Meu RIP! É. Aí já não dá pra colocar o pum do mal. O dentão da próxima, né? Um choque tomar ali, ele deita. Vamos lá. Meu RIP! Meu RIP! Bom, graças à sapiência, nós temos um Pokémon excelente contra uma RIP, né? Que é o Rock. Vai lá, Rock. Só que o Rock, ele pode ficar paralisado, né? Porque o ataque dele tem um ataque físico aqui, que não vai ser boa coisa. Use o Rock aí, vai. Ok. Pelo menos assim, acho que ele não fica paralisado, não. Que é um ataque especial, se não me engano. Se não for, eu não sei. Foi mal. Vai lá. Ok. Investida. Mais uma vez aí. Foi boa. Esse aqui já foi mais forte. Eu não vou arriscar usar outro ataque. Porque os outros ataques que eu tenho, acho que são, tipo... Tipo, físico. Eu não quero deixar ele paralisado. Embora, como ele é pedra, eu não sei se ele fica paralisado, né? Com contato. Eu acho que isso pode ficar. Não tem nada a ver. Beleza, vamos continuar sumindo. Opa! Tem alguém me ligando. Fala, mamãe! Diga, como está, meu filho? Hoje saiu pela rua e fui e comprei. Alguma coisa será útil. Perdão, mas encontrei o dinheiro que tinha guardado. Eu pedi entregador que entregasse, como sempre, na loja Pokémon. Ok. Não sei do comercial. Tá bom, beleza. Ela comprou alguma tretinha pra mim. Obrigado, mamãe. O repelente acabou agora. Eu acho que esse aqui é o último... O último treinador. Eu acho que ali... Naquela rota ali em cima, a gente já vai pra cidade. Vamos ver. Vocês estavam pedindo vídeos maiores, velho. Vambora. Vambora. Vamos lá. Manque é manque. Como eu curto manque. Vamos lá. Bom, com o manque eu utilizaria o Pixilinga, já que ele tem ataque voador. Mas eu quero evoluir o nosso dentão. Então vamos. Vai lá, dentão. Ok. Oh! Melhor ainda, hein, fio? É, nóis. Obrigado. Jato d'água. Que presente que você deu pra nós, velho. Apresentaço. Cê é louco. Valeu. Bilada. 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 Olha lá. Cara, é impossível você ver um Diglett não pensar em Bilada, né? Não lembrar da Bilada. Não lembrar do Bilador. Não lembrar do Bilada. 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 Vai. Vamos ver, vamos ver. Dentão novamente. Dentão novamente. Vamos lá. Focus. Ih, bombou. Bombou. Ficou bombado. Já era. Lascou. Usa o Bite aí, Joe. Oh dear. Não é muito eficaz. Usou ranhão. Tirou nada. Mas, olha lá. Jato d'água agora. Deixa o Monkey molhadinho. Vai. Ei. Mas foi uma delícia. Vai. Beleza. Vamos lá. Pum do mal. Level 11. Upamos bem o Pum do mal hoje, né, galera? Para quem está no level 6. Próximo aí é o Hour One. Vamos lá. Não. Não, não quero, velho. Deixar o telefone, mas... Vai, vou deixar. Beleza. Eu vou tentar pegar o telefone, um de cada treinador, né? Tipo, esse aqui é o treinador mais, tipo, normal. Acho que eu não tenho, tipo, normal. Ah, velho. Vovô. Ah, meu vovô da mina. Que da hora. Que bom trabalho, vovô. O Pokémon me dá muito bem. E você também tem um bom aspecto. Opa, quem é isso ali? Ô, Mota. E aí, gatinha. Eu vou te apresentar. Esse é o Mota. Ele é o meu futuro novinho, entendeu? Eu sou o novinho dela. Ele é treinador, sabe? De Pokémon, mas... Tipo... Ele se dá muito bem criando eles. Mas não tanto quanto você, tá ligado, vovô. Você é da hora, vovô. Vem comigo, Mota. Vamos aqui no meu quartinho. Vamos lá, vamos entrar. Vai. Vem. Traz seu pão do mal. Ele é cheiroso. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha. E aí, tem uma vovó aqui. Oi, vovô. Te apresento o meu amigo Mota. Ele é o meu futuro, sabe? Ele é cheiroso. Ah, então. Vocês já estão naivando? O que não corre voa, saca? O quê? Você está dizendo, vovó. Eu já acabei de falar para você que ele é meu. É só um garoto que mora por aqui, mas ele é meu. Certo, certo. Já entendi. Bem, o Mota, Cineira, te trouxe... Eu fiz a voz da velha que fosse voz dela, né? Mas, enfim. Seu nível de trouxe, eu não vou precisar do quê? Aprecio muito. Pode aqui quando precisar. Ou quando quiser. Tchau, vovó. Tchau, vovó. É nóis, vovó. Aqui. Foi. Opa, esqueci de uma coisa. Espera aí. Esqueci de cheirar o Pum. Não. Opa. Vem cá. Anote meu número, é o Pokégear aí. Agora eu tenho o WhatsApp, tá ligado? Eu mando os nudes. Aí. Espero que você goste dos meus nudes, beleza? Vai falando aí de vez em quando com os pokémons, tá ligado? É nóis. Tá tranquilo, tá favorável, beleza? Suas reações são diferentes em segundos na desarrota. Observe o meu comportamento e vou anotando, ok? Ligue-me aí. Qualquer dia a gente pega um cinema e vai assistir Guerra Civil. Valeu, vovó. Até a próxima. Nós passamos o Númenos. Não aguento pra falar. Por que que eu não calo a boca? Tchau. Vem, seu rabinho redondo. Vamos lá, vovó. Fala com nós aí. A dona do Acrege Pokémon pode cuidar dos seus pokémons, cara. Então, isso aqui, a gente pode deixar algum pokémon, tipo, pra bridar aqui. Seria legal, hein? Até porque na graminha lá embaixo tem o dito. Então, talvez aqui a gente possa deixar pokémons pra bridar. Seria legal. Mas eu tenho algum pokémon que eu gostaria que, tipo, pelo menos ficasse feliz ou passe. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu... Eu tô olhando ali em cima... Tá. O Aruan, fica de boa aí por enquanto. Vai. Ah, talvez o Ho-Holt. Ah, o Togepi, né? O Togepi é legal. Omeletinho. Nós temos a Duda. Nós temos aqui o Aruan 2. Quem vai jogar fora? O Paras. É, talvez o Ho-Holt seria legal. O Kotoquim. Ah, o Kotoquim. Vai, deixa ele feliz aí. Deixa eu ver como é que... Qual que é a... A natureza dele. Vai. É, careful. Careful. Então, favorece, né? O especial defesa e desfavorece o ataque especial. Deixa eu dar uma olhada como é que é o Ho-Holt aqui, velho. É, esse Ho-Holt, velho, não dá pra usar, cara. Porque ele desfavorece o ataque especial, sabe? Ele tem muito ataque especial. E favorece a defesa especial. Mas, ainda assim, é meio ruim, sabe? O que... O... O melhor pra ele seria, se não me engano, o Modest. Ou o Adamant. Acho que é o Modest, né? Que favorece o ataque especial e desfavorece o ataque físico. É, esse Ho... O Kotoquim não dá, velho. Kotoquim. Ô, Kotoquim. Eu queria muito ter você, mas... Não dá, velho. Eu vou ter que fazer uma outra caixa aqui. Não é possível. Tá, pera aí. É... Vamos colocar aqui, ó. Caixa. Nome. Vamos colocar aqui, ó. É... Como é que eu volto? Aqui, pronto. Vamos colocar, tipo... Isso aqui vai ser pra adoção, tá ligado? A... Do... Adoção. Quando o Pokémon é muito emprestável, tá ligado? Aí vai pôr o Kif. Porque quem quiser, só pra ter Pokémon, só pra ter For Fun, aí a gente faz isso, entendeu? A gente vai lá... A gente vai e faz essa treta, beleza? Vamos dar uma mexida aqui. Mover Pokémons, mover Pokémons, mover Pokémons. Cadê, cadê? Aqui. Então tá, vamos lá. Então, por exemplo, esse Aruan não presta. Mover. Tem como mover mais de uma vez, não, velho? Ah, aqui é a adoção. Ah, é facinho, facinho. É que é um pouco diferente do que eu lembro do Fire Red. Ok. Dois, Aruan. Corrou. Nossa, mas é meio complicado, hein, de mexer aqui. Beleza. O... Essa aqui é a Duda? É a Duda. A Duda é tão ruinzinha, né, tadinha? Vai ficar aqui também. O Togepi também não é muito bom, não, filho. Vamos ver a natureza dos paras? Ah, eu quero ver a natureza dele primeiro. Ah, é só... Peraí. É só olhar aqui dados, só. Não, peraí, peraí. Mover. Mo... Meu Deus, eu tô perdido nesse item aqui. Aí. Como é que é? Dados, vamos ver. Ah, ele é seis, se favorece a especial defesa e desfavorece a velocidade. Ah, ok. Esparos até que dá pra aguentar. Dá pra manter. Entendeu? Dá pra fazer um Parasecto Tancão. Tranquilo. Favorável. Então, vai ficar todo mundo aí. Depois acho que eu volto, vou capturar um... Retirar o Pokémon? Acho que eu vou depois, galera. Eu vou pegar um... O Rorhut que presta, beleza? Mas coloca no comentário o que vocês acham de realmente ter um Noctowl na equipe. Porque ele é Dark, velho. Saca? Tipo... É legal. Seria interessante. Vamos lá. Valeu, vovô. Ei, vovô. Eu, com certeza. Quero mostrar o nome de Pokémon, assim, pra informar que o Pokémon não tenha deixado aí registro na... Ok, cap... Ele nem perguntou se eu queria ou não. Ele já passou. Tá, beleza? Ele passou o telefone da dona também. Da vovó. Beleza. Show de bola. Vovô aí, ó. Já aprendeu. Participou dos grupos. Grupos da... Primeira... Da... Melhoridade no WhatsApp. Da hora. Galera, vamos fazer o seguinte. Continuo no próximo episódio, tá? Beleza? Eu não sei aonde que essa rota vai dar, provavelmente, agora na cidade. Mas eu tô com medo desse guardinha ser um treinador Pokémon. Eu não quero batalhar mais, tá certo? Bom, galera. Então, assim. Nessa graminha tem um dito. A gente pode capturar um dito pra fazer bridge. Se caso, realmente, nessa casinha rola um bridge. Então, coloca no comentário o que vocês gostariam. Que aí, no início do próximo episódio, eu já venho com tudo montado. Já venho com o Diglett capturado. Já venho com tudo certinho. Entendeu? E aí, é isso aí. Valeu? Bom, galera. Então é isso. Deixa aí seu like se você gostou. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Como o Pokémon SoulSilver aí tá dia sim, dia não. Talvez... Vai ter vezes que eu vou trazer um vídeo mais extenso pra vocês. Tá bom? Um forte abraço. Até... Depois de amanhã com mais SoulSilver. Na descrição do vídeo tem várias séries completas de Pokémon que você pode assistir enquanto espera o novo SoulSilver. E também, até daqui a pouco, mais vídeos no canal. Tá certo? Um forte abraço. Até daqui a pouco. E fomos! Yeah! E aí E aí